O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. E no Café com Política de hoje a gente recebe o secretário da Fazenda de Belo Horizonte, Fuad Noman, ele que também já foi secretário de Estado da Fazenda, Transportes e Obras Públicas, secretário extraordinário da Coordenação de Investimentos, secretário extraordinário da Copa do Mundo, entre outras muitas funções que já teve ao longo da vida pública. Secretário, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na Super Notícia FM. Bom dia, Rodrigo. Um prazer é todo meu. Estamos aqui à sua disposição. E ainda, Delma. E participa com a gente dessa entrevista o editor de Política do Jornal Tempo, nosso companheiro Ricardo Corrêa, que andava sumido aqui desse espaço. Bom dia, bem-vindo, Ricardo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia, secretário. Bom dia, ouvintes da Rádio Super Notícia. Bom, secretário, para a gente começar essa entrevista, eu queria começar falando a respeito de Belo Horizonte. O senhor está ocupando um cargo de secretário da Fazenda da nossa capital, já foi secretário de Estado da Fazenda. E a gente está vivendo hoje, obviamente, um momento de crise, de dificuldade no caixa para o setor público. E o senhor cuida justamente de uma pasta que trata da questão da arrecadação. Como é que está isso em Belo Horizonte hoje? Quais são os efeitos da crise que a cidade está sentindo, especificamente na visão do senhor como secretário da Fazenda? Bem, eu, você fez a apresentação da minha história no Estado, mas eu também passei pelo governo federal. Eu também enfrentei no Ministério da Fazenda, trabalhando lá, crises nacionais. Eu participei da época do Plano Real. Eu participei no Estado, quando nós chegamos, a crise no Estado era muito grande. O Estado não tinha dinheiro para pagar a conta de luz naquela época. E quando eu cheguei a Belo Horizonte, eu tinha a impressão de que Belo Horizonte estava em uma situação relativamente tranquila. O que não é verdade. Primeiro, nós temos dificuldades com a receita. O Brasil inteiro está enfrentando essas dificuldades, né? Mas são dificuldades diferentes. Quer dizer, no governo federal, você tem imposto sobre a renda, imposto sobre a indústria. Que com a crise, cai a indústria, cai a renda, diminui o imposto. No Estado, você tem um imposto sobre o consumo. Cai o consumo, cai o imposto, cai a receita do Estado. Na prefeitura, em tese, isso não deveria acontecer, porque a prefeitura tributa patrimônio. E o patrimônio, na crise, não sofre. Mas o que acontece? O patrimônio, na crise, ele sofre inadimplência. Então, o primeiro impacto que nós temos nos impostos de consumo, que a crise gera no imposto de consumo, afeta a receita. Mas quando a crise começa a recuperar, a receita volta. No município, o primeiro impacto é a inadimplência. Porque eu não reduzo o valor, mas eu aumento a inadimplência. E a inadimplência só é devolvida, vamos chamar assim, no último espaço. Então, a prefeitura sofre muito no início da crise e demora muito para recuperar. Por esse motivo, nosso orçamento, esse ano, tinha uma previsão inicial de 11,5 bilhões. Nós não vamos conseguir chegar, no final do ano, com 10 bilhões de arrecadação. Então, a crise é muito severa. As despesas, por outro lado, com o máximo esforço que nós vamos fazer, elas são difíceis de reduzir. Então, o que nós temos hoje em Belo Horizonte é uma falta de recursos muito grande para a saúde. Uma vez que o governo do estado e o governo federal têm transferido os recursos para a saúde. Pela Constituição, a prefeitura é obrigada a transferir 15% da sua arrecadação. Nós já estamos mais de 25% da arrecadação transferindo e falta dinheiro. Nós encontramos, por exemplo, o Hospital do Barreiro fechado, ou pelo menos só com 20% aberto. Uma grande preocupação do grupo do prefeito foi fazer o hospital funcionar. Já aumentamos em 100 vagas e até o final do ano, início do ano que vem, nós vamos completar o hospital. Você encontra crise de recursos, por exemplo, na área social. Falta dinheiro para a área social, falta dinheiro para eventos, falta dinheiro para cultura. E esse é o grande problema que nós estamos. Como eu digo, nós estamos com a água na linha da boca. Se eu abaixar um pouquinho, eu afogo. Mas, secretário, diante dessas dificuldades que o senhor relatou aí, não tem como a administração parar, né? Então, qual é a alternativa adotada hoje? O que é que a prefeitura pretende fazer para que o município consiga se manter, pelo menos até essa crise econômica que o país está vivendo? Dá uma melhorada, digamos assim, porque ela vai demorar muito a passar. Odelma, essa pergunta é extremamente importante porque ela retrata exatamente a postura de governos. Tem governo que chega e fala assim, ah, o problema é do governo federal, ah, o problema é do governo do estado, ah, o problema é do outro, ah, o problema é do outro. E não faz nenhuma ação para resolver. O que é que o prefeito Calil tomou a decisão de fazer desde que chegou? A primeira coisa que ele fez foi exonerar todos os 4 mil cargos comissionados e repôs só o necessário. Ou seja, a prefeitura, de janeiro para cá, reduziu mais de 1.000, 1.500 cargos comissionados na prefeitura. Nós estamos fazendo um grande trabalho de renegociação de todos os contratos. Só em contratos de terceirização de mão de obra, nós economizamos nessa negociação mais de 100 milhões de reais. E estamos fazendo um grande esforço, principalmente na área da saúde, para que nós possamos reduzir o custo da área meio. Porque se você reduz a área meio, você tem recursos para aplicar na área fim. Então, o que nós estamos fazendo é um grande trabalho, e isso é mérito do prefeito, que tem tomado uma posição muito séria em dizer assim, precisamos de fazer, temos que reduzir, e vamos negociar, chamamos os contratos, vem aqui. E começamos a fazer esse trabalho. Ou seja, a reforma administrativa reduziu muitos carros, reduziu secretaria, reduziu estruturas. É assim que faz, Delma. É assim que a gente faz para enfrentar a crise. Eu não tenho dinheiro para pagar tudo, eu tenho que ver o que é mais importante, e segurar e fazer o que é mais importante, e deixar de fazer o que é menos importante. Agora, secretário, esse efeito da reforma administrativa, um dos objetivos é fazer com que aumente a capacidade de investimento da prefeitura. Dentro dessa perspectiva, o que se prevê de investimento para esse período até o fim do mandato do prefeito? Olha, é outra grande preocupação do prefeito. O prefeito, na sua campanha, disse assim, eu não vou fazer obra nenhuma, eu vou só fazer funcionar o que está acontecendo. Mas a prefeitura tem capacidade de endividamento, tinha empréstimos já contratados que não estavam sendo aplicados, e nós definimos um plano de obras até 2020, que envolve recursos da ordem de 2 bilhões de reais. Se você imaginar, nós estamos trabalhando no que nós chamamos de áreas vulneráveis, que são vilas, aglomerados, moradias populares, urbanização, diversos núcleos habitacionais. Para esse programa, nós estamos separando 720 milhões para serem aplicados nesses 3, 4 anos que nós temos pela frente. Nós temos uma área muito séria em Belo Horizonte, que é a questão do saneamento e a drenagem da água. Toda época de chuva, lamentavelmente, morrem pessoas em Belo Horizonte por conta disso. Para essas obras, prevenção, combate à inundação, nós estamos separando 800 milhões de reais para fazer esse tipo de obra. E você ainda tem um terceiro bloco, que são manutenções e a chamada recuperação das galerias, porque é uma obra que não aparece, é uma obra que fica debaixo da terra. A famosa obra que não dá voto. É, mas ela incomoda o trânsito ainda, né? Pior é isso. Se você desce hoje a Nossa Senhora do Carmo lá, tem aquela obra sendo feita lá, o trânsito atrapalha, mas é uma obra que precisa de ser feita, porque aquela galeria, ela com defeito, ela não permite que a água escova e aí dá inundação. Para isso, nós estamos com 220 milhões. Ainda temos um quarto bloco, que são para obras de mobilidade, obras que precisam ser completadas, obras que têm que fazer. Nós estamos mexendo no complexo da Lagoinha, na chamada Via 710, na Avenida Borba Gata, ou seja, um conjunto de obras, para isso, 260 milhões, um conjunto de obras que vão dar 2 bilhões. Mas você fala assim, qual é a grande obra nova que vai aparecer? Não, não tem uma grande obra que vai aparecer. Tem muitas pequenas obras, cuidando principalmente das áreas, da periferia, das favelas, da urbanização. Ou seja, essa é a preocupação. Esse é o lema do governo, que foi governar para quem precisa. Então, nós estamos levando lá. O projeto de investimento é um projeto audacioso. Os recursos já estão garantidos. Estão todos já no caixa da prefeitura. Lógico que eu só posso usar para isso. Eu não posso usar para a saúde, para a educação. E nós estamos prontos para implementar isso. Já começou, já estamos começando. Mas até o ano de 2020, quando termina o mandato, estamos prontos para que... Imaginando e torcendo e trabalhando para que essas obras sejam todas prontas. Bom, secretário, recentemente a gente trouxe aqui no jornal O Tempo, na coluna à parte, que é muito bem editada, diga-se de passagem pelo nosso Ricardo Corrêa, que o senhor decidiu deixar o PSDB depois de longa data. Eu me lembro de tê-lo entrevistado como secretário de Estado algumas vezes, como um integrante do PSDB. E que o senhor teria deixado o PSDB em função de um pedido dos prefeitos Alexandre Calil e Vitório Medioli para tocar um projeto eleitoral com vistas ao ano que vem. Eu gostaria de saber do senhor, que projeto é esse misterioso até agora? Não, não tem mistério nenhum. Então, nós vamos enfrentar, no ano de 2018, uma campanha nacional, uma campanha estadual, em que nós temos disputa de deputados federais, senadores, deputados estaduais, o cargo de governador, o cargo de presidente da República. E é natural que um Estado como Minas Gerais se posicione politicamente no momento desse. Minas Gerais é um Estado muito importante, a despeito de estar ultimamente se deixando de lado, mas Minas Gerais é um Estado muito importante, as eleições nacionais têm se decidido em Minas Gerais. Ou seja, não é possível que uma liderança, ou que lideranças como a do prefeito Calil, como a do prefeito Vitório Medioli, se omitam nesse momento. Não é possível que eles façam isso. Porque a sociedade mineira, a sociedade brasileira, não aceitará uma omissão de lideranças importantes. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão buscando encontrar um grupo, formar um grupo forte, com apoiadores importantes, que possam, de alguma forma, viabilizar esse projeto. Qual o projeto? O projeto de apresentar candidatos para os diversos cargos que estão sendo eleitos. Para isso, eles precisam de pessoas que têm algum tipo de disposição para esse negócio e que não têm nenhum compromisso partidário para que possa ser construída uma base partidária. Então, em momento nenhum, alguém chegou perto de mim e disse assim, você vai para o partido tal, vai fazer candidato a tal. Nada disso. Vieram para mim e falaram assim, nós temos um projeto para 2018, você quer vir junto? Eu vou. Por que eu vou? Porque eu confio nas duas lideranças que estão à frente do processo. E esse é o ponto que eu acho que é relevante. Quer dizer, não quer dizer nem que eu vou concorrer a algum cargo. Não precisa disso. O que precisa é que Minas Gerais reaja. É preciso que Minas Gerais fale mais alto. É preciso que Minas Gerais mostre a sua cara. Está certo? E não se omita. E eu acho que esse é o trabalho que nós temos que aplaudir muito das duas lideranças mais importantes que nós temos aqui na região metropolitana, que é o coração que pulsa mais forte nessa questão. Então, a situação é essa. Secretário, mas o que pesou mais para a sua saída do PSDB foi mais essa possibilidade de participar de um novo projeto e, como o senhor disse, por admirar as duas lideranças que estão à frente disso, ou essa questão das denúncias envolvendo também líderes do PSDB, o partido que o senhor fazia a parte, isso pesou também na sua decisão? Olha, eu, na realidade, fui filiado ao PSDB por uma contingência. Eu tinha uma fazenda. Minha mulher e meu sogro moravam no interior de Minas, na cidade de Ferros, e eu tinha uma fazenda lá e, certa vez, lá em 2003, a minha mulher, que vem de uma família de políticos da região lá, foi convidada pelas lideranças para ser candidata à prefeita lá da cidade na eleição de 2004. E aí nós nos filiamos a um partido que, logicamente, era o partido do governo que eu representava. e ela nunca, depois ela acabou não se desistiu da campanha e nós estávamos filiados e continuamos filiados. Mas eu nunca tive uma atividade partidária importante. Então, eu digo assim, o momento que me chamaram por uma atividade política foi agora. E por isso eu saí. Não tem nenhuma conotação de qualquer outra espécie, a não ser... Eu sempre fui um técnico. Eu nunca fui um político. Eu nunca pedi um voto para mim, né? Porque nunca me candidatei a nada, nunca tive esse interesse. Mas, num momento desse, de crise, que nós estamos vivendo, de povo sofrido, sofrendo e sem esperança. Aparece um grupo que quer trazer esperança, aí eu resolvi embarcar. Agora, o senhor poderia ser candidato a governador do Estado? Eu digo para você o seguinte, nenhum cargo desses são cargos de sua vontade própria. Ninguém pode chegar para dizer eu quero ser candidato a presidente da República, eu quero ser candidato a deputado, eu quero ser candidato a... isso é um projeto de um grupo. É um projeto em que ali se habilita ou se viabilizam nomes, pessoas. Isso é um trabalho que demora, que demanda negociação, conversa. e eu me apresentei ao grupo ou fui aceito no grupo sem compromissos e sem pretensões. Agora, vamos esperar a evolução do grupo e se isso vier a acontecer e o grupo entender que eu posso participar de alguma forma, eu, como disse no primeiro momento, eu faço parte desse grupo e vou para onde o grupo achar que nós devemos ir. Tem gente discordando aqui bem rapidinho, Ricardo, secretário Luiz Tito, aqui nosso colega, está dizendo aqui na live que o senhor está com um discurso de candidato já. Agora, secretário, qual que é o... independente de quem seja o candidato nessas eleições de 2018 no governo do Estado, qual que é o cenário que o senhor enxerga para essa disputa? Como é que o senhor vê o atual momento, as possibilidades do governador Fernando Pimentel, do grupo relacionado da PSDB, de outras lideranças, o ex-prefeito Márcio Lacerda, como é que você enxerga hoje as peças no tabuleiro ou não é possível enxergar nada hoje ainda? A situação política de Minas e do Brasil é muito difícil. A crise tem pegado forte todo mundo, as soluções, às vezes, não têm sido dadas da maneira que a gente imagina que pode ser dada, mas tem nomes importantes, o governador Pimentel é um candidato natural, tem boas chances de ser eleito com as dificuldades naturais que o governo dele tem enfrentado e a forma como ele está enfrentando, tem boas chances. O prefeito Márcio Lacerda é outro nome importante também, está aí colocado, foi prefeito de Belo Horizonte durante oito anos, muito embora não teve um bom desempenho na eleição municipal do pleito passado, mas é um nome, que está importante. Eu diria assim, está muito cedo para fazer qualquer tipo de avaliação de cenário. O senhor enfrentaria uma saia justa, por exemplo, com nomes do PSDB, com quem o senhor trabalhou por muitos anos, um candidato com a unção, digamos assim, do senador Anastasia e do senador Aécio, que o senhor tivesse de enfrentar na disputa? Olha, o senador Anastasia é meu amigo, eu não posso tirar e fazer isso assim, então, eu diria assim, eu não sou candidato, então, eu não posso fazer injunções agora de com quem eu vou combater, com quem eu vou, mas não posso fazer isso. Eu não sei quem vai ser candidato, o cenário está muito ainda obscuro, não sei se o PSDB vai ter candidato, se ele vai apoiar alguém, se ele vai aparecer, o senador Anastasia tem falado em todas as oportunidades, aliás, ele falou há pouco tempo aqui no jornal e acho que no rádio também, que ele não será candidato de jeito nenhum e falando sinceramente, o senhor Anastasia é uma pessoa brilhante, tem feito um trabalho no Senado, assim como poucos, o senador Anastasia tem resgatado o Senado brasileiro com as posturas, com a ação dele, então, ele não quer ser, pelo menos, é o que ele tem dito, embora, como diriam os políticos antigos, é como uma nuvem, basta se olhar para o senhor e muda, então, eu prefiro não fazer essas avaliações, essas analogias, enquanto as coisas estiverem colocadas, nem para o lado do nosso grupo, nem nos outros grupos, quem sabe, podemos estar tudo junto, lá na frente, todo mundo, sei lá. o senhor disse que não vai fazer pretensões, mas disse que quer participar de um projeto político novo, que é técnico, mas o senhor fosse chamado a responsabilidade para ser candidato a algum cargo eletivo, o senhor toparia aí nessa eleição? Boa pergunta para me deixar embaraçado. A verdade, Delma, é assim, eu hoje já fiz 70 anos, devia estar em casa com meus netos, brincando com eles, descansando e pensando assim, mas eu ligo o rádio, eu ouço vocês fazerem aqui as notícias do dia a dia, eu vejo o jornal, eu vejo a televisão, eu só vejo desmando, eu só vejo desleixo com as coisas públicas, eu vejo a saúde ruim, eu vejo a educação ruim, eu vejo a segurança péssima, ou seja, eu vejo um conjunto de coisas que, eu fico assim, bom, eu tenho duas alternativas para isso, cruzo os braços, vou para casa cuidar dos netos e deixo um país pior para eles, e deixo um país que eu não sei se meu neto conseguirá sobreviver num país de tanta coisa ruim, ou uso a minha experiência de 50, 40 anos de serviço público para ajudar. então, esse que é o dilema do homem da minha idade, e eu digo, respondendo assim, se me chamarem para ajudar de alguma forma e eu puder nessa, melhorar o Brasil, melhorar Minas Gerais, melhorar Belo Horizonte, melhorar Contagem, melhorar Betim, eu vou. Muito bem, secretário municipal de Fazenda de Belo Horizonte, Fuad Noman, muito obrigado pela presença, pela entrevista aqui à Rádio Super Notícia FM, foi um prazer recebê-lo. Obrigado a vocês, foi um prazer muito grande estar aqui, estou à disposição, e contem sempre com a gente do que precisar, Belo Horizonte está de braços abertos para a Rádio Super, para o Jornal Tempo, para Betim, para Contagem, Belo Horizonte é um município amigo. Obrigado.